O primeiro ponto é a gente saber que ser feliz não é rio o tempo inteiro, né? E que ser feliz é ser saudável. E que ser saudável é muito importante para que a gente consiga passar por esses momentos de transformação que todos nós estamos sofrendo agora. Sofrendo assim, que nós estamos passando, né? Que não é um sofrimento, é uma transformação maravilhosa que está acontecendo na Terra. As pessoas estão despertando porque a vibração da Terra, eles estão passando por uma modificação. E para a gente passar por transformações tão maravilhosas, a gente tem que se melhorar em todos os aspectos. E para a gente se melhorar, a gente tem que ser forte. E a alimentação, ela traz isso, Wallace. Assim, alimentos orgânicos, cada vez menos produtos de origem animal. Isso já é básico, né? Mas eu acho importante as pessoas saberem o que é uma alimentação natural de verdade. E a alimentação natural, que está em ressonância com aquilo que a gente é, tem a ver com passar por os menores processos possíveis, né? Passar por menos mãos possíveis. Então, por isso que é importante a gente ter uma horquinha no fundo de casa, ou então saber de quem a gente compra. Por isso é importante preparar o nosso alimento com amor. Por isso é importante ter uma mesa colorida, né? E aí a gente cai naquela coisa do simpósio, né? Novamente. Porque eu descobri um novo tipo de alimentação a partir do Gabriel Cousins, que faz um trabalho maravilhoso de nutrição holística. E eu descobri isso quando eu comprei um livro chamado Nutrição Espiritual. A dieta do arco-íris. E eu sempre fui apaixonada pelas cores do arco-íris. E eu descobri que tinha os chakras, né? Que é por onde a nossa energia flui no nosso corpo, que é extremamente importante. Gente, a gente pode ser de qualquer crença, de qualquer cor, morar em qualquer país. Todos nós temos chakras iguaizinhos. Oi, pessoal. Tudo bem? Se você quer assistir na íntegra essa e há mais de 20 outras entrevistas que eu fiz pessoalmente no 2º Congresso Online de Doenças Crônicas e Curas Naturais. É só você se inscrever aí para poder usufruir desses conhecimentos com o potencial de transformar a sua vida e oferecer subsídios para que você possa viver com saúde plena, se prevenindo das doenças e despertando o seu poder de autocura natural. Aguardo você no 2º Congresso Online de Doenças Crônicas e Curas Naturais. Até lá. Um grande abraço. Legenda Adriana Zanotto